Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, para que conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de vosso Filho bem amado, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A paz de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, seja bem-vindo a este canal de evangelização. Eu sou o Padre Fabrício Rodrigues e quero convidá-lo a rezar comigo o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 1 a 6. E também deixar um outro convite. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificações e vamos rezar juntos. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio, e perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Esse trecho pode ser considerado apenas em si mesmo, e sob esse aspecto, continua o tema sobre a lei do dia festivo. Com pergunta retórica, Jesus afirma que no sábado é lícito não apenas, como admitiam os judeus, salvar uma vida em perigo, mas também simplesmente realizar uma obra boa. Os primeiros cristãos viam nisso uma regra de vida. No seu contexto, porém, o trecho põe um ponto final na série de controvérsias entre Jesus e os chefes do povo, que decidem matá-lo. Essa recusa dos chefes de aceitar Jesus é atribuída à sua obstinação, que é um fechar-se à verdade. Os fariseus não raciocinam mais. Seu espírito está como que bloqueado por uma ideia fixa. Jesus deve morrer. Mas por qual motivo? É um profeta incômodo. É alguém que tira a tranquilidade, alguém que não dá tréguas à iniquidade, à duplicidade, à falsidade. Quase não ouvem a pergunta que Jesus dirige justamente a eles, no intuito de tocá-los e levá-los a refletir. Sobretudo, não advertem, na tristeza, que sua atitude desperta em Cristo. São homens que buscam a si mesmos e não a verdade. Condenam-se por si próprios. Outros homens, ainda hoje, questionam-se a respeito deste ou daquele ponto da fé cristã. Não conseguem admitir. Não se sentem inclinados a aceitar, mas procuram de coração sincero. A verdade que é Cristo, certamente se fará encontrar, ainda que, segundo os designos de Deus, deva ser longa caminhada. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente toda vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro neste dia. Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vós, sua incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.